Ah, 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 ah Caralho, aqui no baile Ah, 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 ah O bagulho tá doido Tá cheio de piranha pra rolo Tá cheio de piranha pra rolo Vem, cheio de piranha pra rolo Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito que eu sou as mulheres Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Então deixa, então deixa Então deixa o meu pote pipine, 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 pipine Pipine, 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 pipine Pipine, 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 pipine Deixa o meu pote bem, bem Vem, 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 vem pra cá Esse é o DJ Miguel Tá cheio de piranha pra rolo Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem periquita Vem, vem periquita Vem, vem periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem periquita Então deixa, então deixa Então deixa o meu pote pipine, 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 pipine Pipine, 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 pipine Pipine, 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 pipine Deixa o meu pote bem, vem, vem, vem p anywhere Pra cá Esse é o DJ Miguel Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado